E eu, portanto, declaro formalmente que a Israel foi admissível em membros da União Europeia. Porque em 1947 ele presidiu uma Assembleia Geral Extraordinária para uma decisão importante em 1947, que é sobre a partição da Palestina Britânica. E ali originou-se, em 1948, a Declaração da Fundação do Estado de Israel. E ele trabalhou nos bastidores para a aprovação e articulou para que isso acontecesse. Israel é muito grato ao Brasil por causa do Oswaldo Aranha. Ele era diplomata e foi um dos ministros de Getúlio Vargas. Tem uma praça no centro de Jerusalém com o nome dele, Praça Oswaldo Aranha. Então vocês poderão pedir para o guia visitar essa praça quando puderem irem a Israel. Nós estamos no centro da vontade de Deus porque Israel é o povo de Deus aqui na Terra e a Igreja é o povo de Deus Celestial, não é isso? E Portugal foi o que possibilitou o descobrimento dessa terra, que é o deserto que ninguém iria. Só portugueses mesmo iriam para lá, não é? Então graças a Deus que isso foi descoberto, essa terra maravilhosa, um deserto. E ali Deus está providenciando alimento para todos os filhos de Deus hoje e também na grande tribulação. Por isso, irmãos, tudo isso eu vejo com muita seriedade. Eu não falo isso somente para descontração, mas eu vejo que esse simbolismo tem muito significado espiritual e nós estamos realmente fazendo a história. Não é por acaso que estamos nessa época, irmãos, do fim dos tempos, isso foi revelado para nós. Até isso, irmão, é uma revelação, está sendo revelado para nós. Para nós percebemos a importância da Igreja, a importância do povo de Deus Celestial, que nós estamos com o bastão na mão para encerrar esta era. Os acontecimentos seculares vão, na verdade, nos acompanhar. A Igreja é responsável pelo encerramento desta era e entregar o reino para o Senhor Jesus tomar posse. Pois somos os embaixadores de Cristo os que levam a palavra de Deus para o mundo. E nós não podemos dormir e nem dormitar. Aqui, nessa época, precisamos cingir os nossos lombos. Eu fico assustado, irmãos, com a situação do mundo que está avançando muito rapidamente para o fim dos tempos. Então, irmãos, o que está acontecendo hoje é conosco. Não sei se vocês sabem, mas o mistério da iniquidade já opera. Veja o que a Bíblia fala. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Irmãos, hoje ainda não se revelou o homem da iniquidade, porque a legalidade ainda o impede. Mas as coisas estão mudando devagarinho. Não sei se vocês estão percebendo, mas as coisas estão acontecendo na surdina. Você não percebe, mas as coisas estão mudando. Somente os vigilantes da palavra de Deus estão percebendo. A água está esquentando. Você não está percebendo? A água está esquentando aqui na sociedade. E descobriram que a revolução cultural, o marxismo, tomou força através da revolução nos países comunistas, como aconteceu nos países comunistas, e não deu muito certo. Na Rússia, aquela tomada de poder. E depois se viu que não deu muito certo. A partir daí, irmãos, houve várias frentes de fazer um outro tipo de socialismo. Por exemplo, o social-democrata. Ele vem de um socialismo fundado na Inglaterra, o socialismo fabiano. O que eles dizem? Eles dizem que se nós promovermos uma revolução para mudar o estado das coisas, da burguesia, chamam de burguesia, na verdade, esse estado que obedece um padrão judaico-cristão em que nós vivemos. Eles chamam de burguesia. Então eles querem tirar isso. Porque o marx prega, desculpe, eu não estou falando da política, mas eu estou tentando mostrar para vocês que esse fundo tem tudo a ver conosco. O marx prega que para que o estado tome um poder absoluto em um país, quando falo do estado, irmãos, na verdade é apenas a cúpula. Esse princípio é o mesmo princípio que eu comentei sobre a torre de Babel de Nimrod. Para que o Nimrod pudesse ter poder absoluto sobre o povo que ele governa, ele precisa derrubar o conceito de Deus. O marxismo fica em pé sobre três pilares. O primeiro pilar tem que tirar da cabeça do povo o conceito de Deus. O segundo pilar, o conceito da família. O homem não pode viver dedicando-se à família, tem que dedicar-se ao estado. E o terceiro pilar seria a propriedade privada. Cada um não precisa viver para adquirir mais bens, mais patrimônio. Vamos trabalhar todos para o estado. Então esses são os princípios do marxismo. Mas viu-se que a revolução, através da revolução à mão amada, derrubando o governo e tal, isso não funcionou. Então eles estão promovendo uma revolução surda, que devagar, lentamente, está mudando os costumes do povo, tomando as instituições da burguesia, tais como a comunicação, cultura, educação, meios de comunicação e a mídia. Irmãos, isso hoje já é fato. Não sei se vocês sabem. Começou na Europa e isso no Brasil, irmãos. Isso é um fato, já muito sedimentado. E pouco a pouco, irmãos, eles estão tornando o que era ilícito, cada vez mais ilícito. Em nome de defender direitos da minoria e em defesa dos direitos da minoria, está querendo impor como vive a minoria para a maioria. Não sei se vocês estão me entendendo, o que eu quero dizer. Irmãos, isso significa o mistério da iniquidade, que já opera entre nós. Os seus filhos estão estudando nas escolas. Daqui a pouco, vão ser contra as suas ideias, porque eles recebem essa educação nas escolas. A relação homoafetiva, eles vão ser a favor, você vai ser contra. Então vai ter... Por quê? Porque as coisas vêm vindo lá na escola, na mídia, na cultura, os artistas. Todos eles defendem essa ideia. Isso é o marxismo cultural, que já está acontecendo nos diversos países, se não no mundo inteiro. O amor de muitos se esfriará, por causa dessa invasão surda e lenta, dessa mudança cultural, dessa mudança de cabeça. Daqui a pouco, você vai ser marginalizado se não pensar como eles pensam. É isso que está acontecendo. E nós, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu os escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes subirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo o escaparão. Por isso eu aproveito para alertar os jovens entre nós, vocês que ainda estão nas escolas, nas escolas já estão implantando essa ideia, esse pensamento, fazendo uma lavagem cerebral nas crianças, nos jovens. Nós precisamos, irmãos, fundamentar-nos na palavra de Deus. Leia a Bíblia, conheça o Senhor, conheça a palavra do Senhor, para você não ser levado de roldão. Nós não queremos ser a maioria que vai se esfriar com relação ao Senhor. Nós queremos ser aqueles, irmãos, que estão no centro da vontade de Deus para executar a sua vontade. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Irmãos, vocês não estão nas trevas. Vocês têm a luz da candeia. Vocês têm a palavra profética. Valorize-a, rumínea, aprofunde-a na palavra, porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Isso é o que o livro de Romanos mais fala, que o Evangelho é para a salvação do homem e salvação completa do homem. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que quer vigiemos, quer domamos, vivamos em união com Ele. Irmãos, isso é viver em realidade, realidade espiritual, viver unidos ao Senhor, encabeçados por Cristo na obediência por fé. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Quem quiser conhecer um pouco mais do que eu falei, vocês podem depois no Google procurar o Socialismo Fabiano e vocês também podem ler sobre Grunsch. Grunsch foi o fundador do Partido Comunista Italiano e ali ele explica direitinho sobre o que eles pretendem fazer e já estão fazendo nos diversos continentes. Mas, irmãos, nós não somos da noite, nós somos do dia.